eu e minha mãe ó quem quiser sacar café pode só que o meu pó tá perrado demais nossa pó da minha mãe melhor viu vamos lá que tem muito café pra socar ali ó fazer pó agora vou comprar mais pó não pessoal ai ai captei morava na sapucaia captei um arroba de café agora que eu tô fazendo poder aqui na roça que eu vim fazer o pó vamos lá mãe eu e a minha mãe a mãe cansa a gente olha eu tô mais forte que eu mãe ai 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 Olha.